Quinta-feira com chuva forte no Espírito Santo e mar agitado do sul ao sudeste. Uma área de baixa pressão avança em direção ao Espírito Santo e provoca temporais no estado com risco de granizo. A Marinha emitiu alerta de ressaca entre o Rio Grande, no litoral gaúcho, até a Raial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, com ondas de até 3 metros. O dia começa com 17 graus em Porto Alegre e 22 em Campo Grande. Os termômetros marcam 31 graus em Salvador e 35 em Cuiabá. Rio Branco terá chuva intensa e calor de 33 graus. São Paulo terá tempo bom e 28 graus. O sol predomina no feriado e a temperatura vai a 29 graus.